Bem-vindos ao Jornal da Alterosa, quarta-feira, 4 de março. Confira comigo os destaques da edição de hoje. Câmara de Belo Horizonte discute casos de intoxicação por cervejas da Bacher. Polícia prende 13 e recupera carros roubados. Tira a aliança do dedo dela. Consegui tirar, aí ele falou, corta o dedo dela. Carro pega fogo e complica trânsito. E mais, BH tem o maior carnaval da história, com 4.450.000 foliões nas ruas. O JA começa agora. Parentes das vítimas que foram intoxicadas depois de consumirem bebidas da cervejaria Bacher estiveram hoje em uma audiência na Câmara Municipal de Belo Horizonte. Familiares das vítimas de envenenamento por dietileno glicol, advogados e representantes da Bacher estiveram na audiência pública que durou cerca de 3 horas. Camila perdeu o pai, vítima da síndrome nefroneural, depois de ingerir a cerveja Belo Horizontina. O marido dela também está internado desde dezembro do ano passado. A principal reclamação é a falta de auxílio por parte da empresa. A família do Felipe, que é de fora, é do Espírito Santo. Eles estão aqui alugando um imóvel perto do hospital para ficar o máximo de tempo possível com ele. Almoçando fora de casa, transporte. Então, assim, todos os gastos que antes a gente não tinha, agora estão incluídos na nossa rotina. E a Bacher não está ajudando com nada. Da forma que chegou isso para nós, foi tudo tão de repente, foi tudo tão impossível por uma cervejaria que foi conquistada e trabalhada por mim, que tem 20 anos que preza qualidade, ter de repente um sonho aterrorizante como esse. Essa mulher se retirou durante a reunião. O marido dela está internado em estado grave desde o início de 2019. Já são 34 casos suspeitos de contaminação por dietileno glicol. Cristiane é enteada de Maria Augusta Cordeiro, que morreu vítima da doença em Pompel. E diz que a família aguarda a justiça. A própria Paula Lebos falou que ela venderia as roupas do corpo para indenizar as famílias. Então, é uma boa oportunidade para ela fazer isso. Nós precisamos que eles ajudem e sim, a nossa família também, ela foi pega de surpresa. De acordo com a Câmara Municipal, a maioria das vítimas continua em CTIs ou em quartos de hospitais da capital mineira com paralisia em vários órgãos. O inquérito da Polícia Civil completa dois meses no próximo domingo, dia 8 de março. A Belo Tour fez hoje um balanço do Carnaval de Belo Horizonte. Foi o maior da história da cidade, em números e resultados positivos. 4 milhões 450 mil pessoas estiveram nas ruas da capital durante os dias de folia. Segundo a Belo Tour, a medição é feita por imagens aéreas. Esse número é 3,48% maior do que o registrado no ano passado. A cidade recebeu 211 mil turistas com um consumo médio de mil reais por cada um deles. A gente está muito focado em ter o melhor Carnaval do país e que esses turistas venham de forma orgânica para que a gente consiga sustentar e manter esses números que foram apresentados para todos. Ao todo foram 347 blocos. 86 festas particulares também aconteceram, 23% a mais do que no ano passado. Os bombeiros agiram em apenas dois desfiles que precisaram ser interditados parcialmente, mas não deixaram de acontecer. Em relação aos atendimentos de saúde, houve queda no registro. A gente teve menos lixo, os foliões mais conscientes, a gente teve menos casos de saúde, menos violência, mobilidade funcionando melhor, os banheiros químicos funcionando melhor. No meio de tanta tristeza e de tanta tragédia, o prefeito, apesar de não ser um folião, que nem idade mais tem para isso, ele ficou muito orgulhoso do povo, dos turistas, da organização, de tudo que, na minha opinião, é um Carnaval que não tem volta, que não vai parar de crescer e que ano que vem nós vamos fazer um mais bonito ainda. Um carro pegou fogo na Avenida Amazonas, na região centro-sul de Belo Horizonte. A cena chamou a atenção de quem passava pelo local. O acidente foi no início da tarde, próximo à rua Gonçalves Dias, no Barro Preto. Um pedestre que passava por lá registrou as imagens do veículo sendo consumido pelas chamas. Os bombeiros foram chamados e o trânsito teve que ser interditado por alguns minutos no trecho. Ninguém ficou ferido. A polícia militar prendeu três homens que tinham roubado um carro no bairro Santa Rosa, aqui na capital. Um dos suspeitos acabou baleado ao reagir à abordagem policial. A vítima ainda está bastante assustada. Passou por momentos de terror e agora teme até sair de casa. Um já foi me abordando. Perdeu, 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 armados. Já foi abrindo a porta do carro, mandando eu descer. Eu pedindo calma, pelo amor de Deus, e ele falando, desce, senão você vai morrer. O outro autor já gritou do outro lado, falando, tira a aliança do dedo dela. Consegui atirar, aí ele falou, quer que corta, corta o dedo dela e leva a aliança. Uma réplica e um revólver calibre .38, celulares, uma chave mixa e munição foram apreendidos com os três suspeitos de tomarem este carro de assalto. O crime foi no bairro Santa Rosa. Mas o veículo tinha rastreador e rapidamente a vítima entrou em contato com a polícia, que localizou os suspeitos. Eles foram abordados e reagiram. Um deles chegou a sacar uma arma e apontar para os militares. Ele foi baleado, tentou fugir, mas foi pego. Eles desembarcaram do veículo, né, nessa tentativa de fuga, e um deles desembarcou com a arma nas mãos. A viatura verbalizou, ordenou que ele parasse, que ele largasse a arma. Ele não atendeu e voltando a arma aos policiais, numa possível tentativa de realizar disparos, foram realizados disparos contra ele. Ele foi atingido na região do punho, largou a arma e continuou fugindo. A partir daí, a busca, a fuga dele foi a pé, assim como a perseguição a pé, e foi capturado. Foi um caminhão para o hospital? Sim. Foi socorrido para a UPA, posteriormente, por orientação médica, nós levamos ao Risoleta Neves, onde ele passou por cirurgia e passa bem. O outro carro roubado, que serviu de cobertura para os suspeitos, também foi apreendido. Eu agradeço muito a Deus pela minha filha não estar dentro do veículo, pela agressividade deles, pela ameaça constante. Eu sei que eles não deixariam eu retirá-la. Então, para mim, iria ser a morte. Em Varginha, no sul do estado, um ladrão aproveitou o despuido de um motorista e furtou alguns cartões de crédito dentro do carro. Mas ele se deu mal logo depois, ao tentar fazer pequenos furtos em um supermercado. Veja que dois homens passam pelo carro. Eles estão conversando tranquilamente. Pouco tempo depois, um deles volta e percebe algo que chama a atenção dentro do veículo. Sem medo e sem se preocupar, ele pega algum objeto dentro do carro. Em seguida, vai embora. O carro estava estacionado na porta de um restaurante. O crime aconteceu na parte da manhã em Varginha. Segundo o proprietário do veículo, o homem pegou um porta-cartões. Na parte da tarde, o suspeito de 29 anos resolveu agir novamente. Ele foi até um supermercado, pegou mercadorias e escondeu dentro das calças. Toda a ação foi flagrada por um segurança que trabalha no estabelecimento. Ele aconou a polícia e o suspeito foi abordado do lado de fora do supermercado, já na calçada. Com ele, a polícia encontrou seis cartões de bancos variados. Ele disse que tinha encontrado os cartões na rua, mas segundo a polícia, os cartões eram da vítima que tinha sido furtada na parte da manhã, como mostram as imagens. O homem acabou sendo preso. Ainda bem, né? E você também pode nos ajudar a fazer o Jornal da Alterosa. É fácil. Se você tem uma sugestão crítica ou um vídeo narrando uma situação interessante ou que queira denunciar, é só mandar para a gente. Nosso WhatsApp, olha aí, está na sua tela. Um homem foi preso suspeito de cometer um homicídio em abril do ano passado. Durante as investigações, a polícia descobriu que ele estava foragido há mais de dez anos e tinha cinco mandados de prisão em aberto. A coletiva foi realizada para apresentar o resultado das investigações da Polícia Civil a respeito de um homicídio no bairro Jardim do Vale, em Belo Horizonte, no dia 18 de abril de 2019. O autor foi preso em flagrante após ser abordado e apresentar documentos falsos à polícia. A vítima estava pescando numa lagoa que existe no bairro e o autor também se fazia presente, não gostou da presença da vítima e disse para a vítima que aquela lagoa pertence a ele, ao autor, sendo que a lagoa é pública. A vítima não ficou para trás, respondeu ao autor e como o autor tem fama de valentão no bairro, daí cinco dias ele foi lá e o executou. No desenrolar das investigações do crime, a polícia descobriu que o suspeito de 35 anos também tinha cinco mandados de prisão em aberto pelos crimes de roubo e extorsão. As investigações estão em andamento ainda com relação à participação de outras pessoas e a vítima também tinha um perfil criminoso perante o tráfico de drogas. Durante as investigações, a polícia civil também levantou que o autor usou o nome do irmão para poder registrar os filhos de seis e nove anos, pensando que assim evitaria levantar suspeitas sob o paradeiro dele. Conseguiu uma certidão de nascimento dos seus filhos e percebeu que a certidão dos filhos dele está no nome de outra pessoa, de um irmão. Aí configurou mais um crime de dar nome, filho alheio como seu. E uma mulher foi condenada a 16 anos de prisão, acusada de matar o companheiro dela durante uma briga de bar em Juiz de Fora, na Zona da Mata. A vítima foi esfaqueada. A ré não compareceu ao julgamento. A suspeita foi presa em flagrante no dia do crime e por ser ré primária, pôde responder em liberdade. Alessandra de Araújo, de 36 anos, foi a júri popular. Ela é acusada pelo Ministério Público de ter matado o companheiro Jorge Luiz Viana Correia, de 38 anos. O casal viveu junto por sete anos. Ele foi atingido por golpes de faca no pescoço, na barriga e na perna, durante uma briga de bar. Jorge morreu nos braços do irmão. Ele saiu do bar, ele andou mais de 300 metros, ele estava indo para casa perfurado, ele estava indo sozinho. Ninguém, o bar cheio, ninguém para o socorro, ninguém. O crime aconteceu no dia 20 de fevereiro de 2016. Foi na porta de um bar, no bairro Santo Efigênia, aqui em Juiz de Fora. Jorge foi atingido ao tentar separar uma briga de Alessandra com outra mulher. Meu irmão fez uma noite, falou com ela para deixar a briga dos outros para lá. Ela, como não quis ouvir, foi e largou o tumulto. Foi isso no meu irmão e deu três nele. Por lei, ela tem o direito de não comparecer ao julgamento, mas tudo segue normalmente. Durante o julgamento, o juiz apresentou a faca usada no crime. Foram ouvidas testemunhas que estavam no local e um policial militar que atendeu a ocorrência. Segundo o Ministério Público, a acusada agiu por motivo fútil. Ela responde por homicídio doloso, quando há intenção de matar. E pode pegar mais de 12 anos de prisão. O que eu espero que aconteça hoje aqui? Justiça. Eu não quero mais nem menos, só quero que caiba ela para ela pagar. De acordo com o tribunal do júri, mesmo condenada, a mulher continua em liberdade enquanto recorre da decisão. Um homem foi morto a tiros em plena luz do dia no bairro Veneza, em Ribeirão das Neves, aqui na região metropolitana. Um rapaz que estava em companhia da vítima conseguiu escapar do que seria um acerto de contas. De acordo com populares, os homens caminhavam ali, na rua principal do bairro. Quando de repente um veículo siena de cor marrom os avistaram. Ambos correram, mas infelizmente, Francesco Pablo Pires, de 29 anos, correu por aqui. Foi atingido a tiros. A polícia militar foi a primeira a chegar no local. Já tinham vários populares aqui, inclusive a mãe da vítima estava sentada no portão, chorando bastante. E o corpo estava no chão ali, o sangue escorrendo ainda. Era um fato bem recente, isso por volta das 14h45. E os autores não foram localizados num primeiro momento. E o alvoro sequer era grande, entendeu? A região aqui é uma região de risco. A vítima era um velho conhecido da polícia. E segundo os agentes, o homem possuía antecedentes criminais. Chegamos aí à conclusão que trata-se, aparentemente, de um acerto de contas. Por eles estarem caminhando no bairro em que moram e terem sido alvejados sem ter tido uma discussão antes ou coisa do tipo. Então, parece que esse pessoal já veio aqui para poder matar mesmo a vítima e o outro que estava com ele, que teve a sorte aí de conseguir escapar. Nós vamos agora para um rápido intervalo e na volta nós vamos falar da previsão do tempo para amanhã. E mais, chuvas causam estragos em Santos Dumont. Detalhes em instantes. Ruas ficaram alagadas depois que um rio transbordou em Santos Dumont, na zona da mata. A enxurrada invadiu casas e deixou desalojados. O rio das posses que corta Santos Dumont transbordou e inundou várias ruas. O bairro Quarto Depósito, quem mora perto da margem do rio, observava o nível subindo pela janela. A água invadiu as casas. Os motoristas que tentaram passar pela enchente ficaram presos. Moradores de São João da Serra, na zona rural, também registraram alagamentos. A enxurrada forte invadiu as casas. Quem passou pela estrada de Oliveira Fortes enfrentou pontos de quedas de barreiras e estreitamento na pista. O asfalto cedeu há algumas semanas na entrada de Formosinho. Em Patrimônio da Serra, o calçamento foi arrancado na cabeceira de uma ponte. Várias crateras se abriram na rua. O prefeito e a Defesa Civil visitaram as casas que foram atingidas pela chuva. Algumas famílias ficaram desalojadas e foram levadas para o Colégio Municipal São José. A Secretaria de Desenvolvimento Social e a Defesa Civil começaram na manhã desta quarta-feira o cadastramento das famílias que necessitarem de ajuda. E ele está de volta. O sol que voltou a brilhar hoje em Belo Horizonte e amanhã reaparece entre nuvens aqui na capital. Mas também chove rápido durante o dia e a noite. As informações da meteorologia para o restante do estado você confere agora. Veja a previsão no mapa. Quinta-feira de céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas em todas as regiões de Minas. Em Belo Horizonte, mínima de 17 e máxima de 27 graus. Os termômetros ficam entre 18 e 32 em Buritis. Oscilam dos 17 aos 35 graus em Joaima. Vão dos 16 aos 29 em Manhuaçu. E em Araxá, mínima de 16 e máxima de 34 graus. Vamos ver daqui a pouco no JA. Pista de rodovia no sul de Minas afunda e ninguém resolve o problema. Virou jogo de empurra, empurra. Nós voltamos já. A Vale denuncia o estado precário de uma rua no bairro Veneza, em Ribeirão das Neves, na Grande BH. A prefeitura, segundo a comunidade, não mexe uma palha para resolver os problemas. Agora, com as chuvas, o drama só aumentou. Pode até parecer, mas a nossa matéria hoje não se trata de nenhum córrego a céu aberto. A cena que você acabou de ver no vídeo se trata desta rua, em dia de fortes chuvas. A rua era boa demais, você conseguia passar bacaninha. Mas aí foi a chuva, foi agravando, 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 cada vez piora mais ainda. Diz que só vai arrumar a outra de cá e essa daqui nunca. A minha mãe tem 81 anos, ela tem problema nas pernas. Para vir subir ambulância aqui, só Deus pode ter misericórdia de nós. Quanto tempo que a senhora mora aqui com sua família? Trinta anos. E trinta anos convivendo com essa degradação da rua 31? Não estava desse jeito não, estava melhózinha. Subia carro, parava carro na nossa porta. Lá em Glória, acabou. Olha só, a senhora acabando de falar comigo da dificuldade de descer a rua, e a gente se depara ali com aquela senhora com bebê no colo, aquela outra criança. Porto, vamos lá. Ah, está uma vergonha essa rua aqui, até para a gente descer aqui. A gente tem dificuldade aí, ó, porque para fazer compra, para trazer menino para ir no poço, aí é essa dificuldade que vocês estão vendo aí. O seu Júlio fez questão de tirar o carro dele aqui, ó, para nos mostrar que é praticamente impossível ele sair com o automóvel da garagem da casa dele. Olha só. Quando a gente chega a procurar prefeito ou a subprefeitura, eles falam que não pode estar fazendo nada, porque está na época de chuva. Continuamos subindo a ladeira, até o final da rua. E no caminho, foi possível ver outros carros presos na garagem. Além de grandes buracos na via, canos de água expostos por todo lado. O senhor sempre passa por aqui, e essa mesma dificuldade? Isso é a mesma, sempre foi assim. Aí, principalmente agora que é essa época de chuva, a gente precisa ir no poço médio, né? Não tem como. Igual eu mesmo estou com problema na perna, aí para eu descer aqui não tem nem como eu descer. Como é que eu desço? O único acesso que nós temos aqui é esse aqui. A gente tem problema de saúde, problema nas pernas, poder descer. Eu mesma tenho oito pinos em um pé. Como é que eu desço uma rua dessa com chuva? Nós aguardamos o retorno da prefeitura. E um jogo de empurre-empurre em relação à responsabilidade técnica na MGC 491 prejudica motoristas e deixa sem solução um problema que surgiu há duas semanas. A impressão dos motoristas é que o buraco só cresce. A pista afundou próximo ao trevo de Três Corações e trouxe transtornos. Este motorista contou os prejuízos que teve. Olha aí o prejuízo desse buraco, é revoltante. A gente paga IPVA, pedágio e tudo, aí seria a situação da gente. Durante toda a semana, o jornalismo da TV Alterosa entrou em contato com os órgãos responsáveis. O DR informou que a responsabilidade pela MGC 491 termina no quilômetro 255. E o problema está a 80 metros à frente. Já a autopista Fernão Dias informou que o trecho é de responsabilidade do DR. A gente paga o IPVA, a gente paga os impostos da gente em dia. E nós não temos esse retorno quando se trata do outro lado, que é o lado que tem que zelar, para que a gente continue vivendo a nossa vida de forma normal. Porque se a gente não paga, a gente sofre as consequências. Agora eles não têm essa mesma responsabilidade com a gente. O JA termina aqui. Se você quiser rever alguma reportagem, é só acessar o site do Jornal da Alterosa ou a página do JA no YouTube. Você fica agora com as notícias do país no SBT Brasil. Uma ótima noite para você e até amanhã. Tchau. Jornal da Alterosa. Oferecimento. Grupo Ortepe. Mais de 50 anos de experiência em controle de ponto, controle de acesso e segurança eletrônica.